Amigos, isto é um vídeo que eu já vim atrasado, porque isto já aconteceu há uns meses, mas na altura não liguei grande coisa. Na altura fiquei do género, ah, deixem-me estar. No entanto, foram aparecendo alguns, alguns tiktoks, portanto estamos a falar de uma tiktoker, uma tiktoker que por além de tiktok é entrepreneur, livre e de espírito crítico da natureza, uma merda assim. Estamos a falar de quem? Da Melanie Vicente. Não sei se vocês se recordam, mas há uns tempos atrás ela veio com este vídeo, apareceu para o mundo da internet com este vídeo. Olá, eu sou a Melanie Vicente, tenho 23 anos e ganho mais do que os meus pais, sou completamente emancipada e dependente. Ok, Melanie já chega de... pá, tá, o cartão de apresentação está feito, vocês já de certeza se lembram desta rapariga e eu não falei sobre isso. Principalmente porquê? Porque ela me assusta. Eu confesso que estar a ver tiktoks de uma pessoa que está a ocupar mais de 80% do nosso ponto de vista no telemóvel, a mim assusta-me sempre um bocado. Mas um tiktok que me chamou a atenção e que, pronto, me fez do género pensar, ok, esta rapariga tem muita coisa para me dizer, foi este. Pois é, não é? Então não é maluca? Eu estou com sono, amigos, são 9 da manhã e eu estou aqui feito parvo a ver Melanie Vicente porque... pá, porque pronto, porque lá teve que ser. Mas é de facto esquisito. É tanto tipo, tu vais para o meio do mato, à beira de uma falésia qualquer e começas a gritar e escreves... The moment you transcend and become one with the cosmos. Mas quem caralho é que és tu? És um avenger, ô caralho? És o avenger das energias e começas a gritar no meio da natureza e a dizer... Oh, cosmos, anda-me a buscar ou entra-me pelo coadento. O que é isto? Isto não faz sentido, Melanie. E depois é... uma borboleta. Uma borboleta. Há muita coisa que... pá, há muita coisa que me deixa... Nós sabemos. Sabemos que o mundo anda estranho. Sabemos que as pessoas andam estranhas e principalmente as pessoas que andam no meio da internet. Pá, tens vários pontos. Tens vários pontos. Tens pessoas que estão fixe. Estão na internet a fazer a sua cena. Está tudo bem. Eu, se calhar, posso me enquadrar aí. Espero enquadrar-me nesse ponto. Tens pessoas que estão simplesmente aqui a dizer... Ah, eu faço dinheiro porque pronto. E depois tens pessoas como a Melanie Vicente. E eu... há uma merda que eu adoro na internet que é a democracia. Tu podes fazer tudo aquilo que te apetecer. As pessoas julgam-te, como é óbvio. Mas és livre. És livre de chegar aqui e dizer... Pá, eu gosto de ser um gato, sou um gato e faço xixi na areia. Vais ser julgado? Vais, mas podes. Podes fazer isso. A Melanie tem todo o direito de fazer isto, como é lógico. E eu tenho todo o direito de dizer que isto é estranho. É que tipo, imagine, isto podia ter sido feito um domingo. Se isto fosse... Se isto tivesse sido feito um domingo, eu até percebo, no dia a seguir vais a trabalhar. A questão é que eu acho que não foi feito um domingo e ela não trabalha. O trabalho dela é isto. É fazer estas merdas e dar aulas de surf, uma merda do género. E de repente tu acordas de manhã, pegas um telemóvel e pensas... Olha, não, está aqui uma boa... Surgiu-me agora uma excelente ideia que é... Eu vou ali à falésia, nem no cabo de Vons Pichel ou caralho e vou-me pôr a gritar para a natureza. E a natureza vai-me responder. Será que isto é acting? Será que isto é... Será que ela, tipo, está a sentir alguma coisa? Será que é isto que a gente precisa fazer para, tipo, sermos melhores? Será que é ir para o meio do mato e começar... Pá, a natureza vai dizer... Calma, está alguém a chamar-me. Chega a não saber... Calma, Cristó... E tu ficas ali... Oh, yes... E começas... Pode ser uma resposta para a nossa vida. A resposta para a nossa vida pode estar realmente em ir para o meio do mato a gritar. E depois é isto, não é? De repente está a gritar no meio do mato e depois está a ser uma miúda de 13 anos normal. Mais ou menos. 13 anos, se calhar, é muito pouco. Mas está a ser uma TikToker normal a fazer dancinhas. Portanto, em que é que ficámos, oh Melanie? Ficámos na pessoa que meio que, pronto... Aquele... O cérebro não liga muito bem com o cu e vai para o meio do mato gritar ou ficámos com um eco? Para mim é mais normal tu fazes dancinhas assim do que estás aí para o meio do mato gritar. Dizes que ganhas muito mais com os teus pais e és emancipada e tens uma escola de surf e fazes vídeos para a internet e ganhas muito dinheiro e blá blá blá... Consegues pagar o seguro do carro, o carro, a gasolina, tudo. Pá, parabéns! Também eu! Um acidente na Serra de Sintra pelo que estou parado há 40 minutos no mesmo sítio. Já fiz journaling. Isso para mim, pá, é uma definição que eu não estou a par. Deixem-me ver. Journaling. É uma espécie de diário com poderes. Salupi-se? Então, é isso. Uma prática que cada vez tem mais adeptos e que sempre foi utilizada por grandes gênios. Não se trata de escrever o que aconteceu no dia. A maior parte das pessoas pensam, mas usar a escrita é para nos ajudar no caminho de desenvolvimento profissional e pessoal. Nisto de estarmos vivos. Ou a Siena. Então, eu agora a se escrever vou, tipo, ok. Ok. Percebi completamente. Já fiz uma cesta. Também, ok. Já olhei para o nada. Agora estamos em karaoke mode. Desejem-me sorte. Muita sorte. Muita sorte nessa tua luta de 40 minutos na Serra de Sintra. Um acidente. Pronto, ok. Eu pensava que era pior. Normalmente quando estou parado no trânsito, estou em canto. Não gravo, mas canto. Mas nunca estou assim tão calmo. Se calhar é por não fazer journaling. Vou começar a fazer journaling. A ver se no trânsito comece a ficar mais calminho. Em vez de mandar toda a gente para a puta que os pariu, por estarem todos parados, dizer Calma, Cristóvão, canta um bocadinho. Pode ser que resulte. Peço imensa desculpa agora por estar cantado. Lá está ela. Lá está ela e a natureza. Puta que me pariu. Então, I'm a free soul, free from judgment, free from fear, free from victimization. This is me, truly, with nothing but love in my heart. Comece a sentir que a natureza só percebe em inglês. Porque estes textos são todos escritos em inglês. O que é estranho. Se calhar por isso é que a natureza não me dá nada. A natureza a mim, o que é que me deu? Nada. Deu-me barriga. Pouca paciência para estas merdas. Foi isso que a natureza me deu. Oh, nature, please. Send me some signs of... O que te fazeres. E que depois me traz muita criatividade. É agir como uma criança age em termos de espontaneidade. As crianças são os seres mais puros nesse sentido. Oh, 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 Melanie, eu tenho uma criança em casa. Tu não queiras agir como uma criança em casa. Por amor de Deus. E conforme as emoções e aquilo que lhes apetece fazer, eles simplesmente fazem. Eles não renegam. Eles não se juntam. Pois não, eles não renegam a nada. A minha filha, quando vê lixo no chão, mete-o na boca. Eu entendo tudo, tipo, eu... A parte das vezes chega a tempo. Mas às vezes, ver, ela já se está a rir com uma merda qualquer na boca. Mel, não podes. Eu agora vou ter que repetir também. Mel, Lani, não deves. Se biches lixo na boca, não metes na boca. Se biches lixo no chão, não metes na boca. Eles não bloqueiam. E uma das coisas que eu senti muito durante o meu crescimento é que quanto mais idade eu tinha, mais havia um julgamento meu em relação ao que o outro iria pensar. Como é que tu pegas numa pessoa destas e explicas? Olha, repara, tu podes deixar a tua criança interior vir ao de cima, mas pá, não é assim que funciona. Estás a ver? Eu digo eu, eu também não sei que pontos é que ela está a querer referir que deixa a sua criança vir ao de cima. Lá em espontaneidade e criança é uma cena demasiado vaga e é óbvio que a espontaneidade da criança é realmente muito espontânea. Adultos, ser espontâneo com uma criança não funciona com... Enquanto isso não funciona direito. Há uma merda que me irrita neste pessoal de coachings e... pá, eu faço a minha merda como eu quero. E é muito isto. Parece que se estão a cagar. Estão-se demasiado a cagar. Aquilo que lhes apetece fazer. Eu quero, ai, não sei o que, hoje quero enfiar uma bela no cu, vou enfiar. Porque o meu eu interior, a minha criança interior disse, Cristóvão, enfia uma bela no cu e eu vou enfiar e acende-la. Pá, não o neves fazer. Eu sei que foi a tua criança interior que disse. Mas há merdas que têm limite. Criança era bem capaz de pensar, olha, uma bela no cu está fixe. Um adulto achar que esse pensamento de criança é uma espontaneidade de adulto, pá, desculpem, mas eu acho que é doença. Desde que eu parei de fazer isso e comecei a ter atitudes mais childish, tipo, espontâneas, porque não é imaturo, é simplesmente... Não, não, é parvo, é parvo, ó. Viu? A minha criatividade subiu inerto. Porque parece que... Não, não, não. Isso foi efeito placebo, não me foda-se. Não me banhas agora dizer que o segredo para ter criatividade é meter-se um lego na boca. Não, não, não é. Não é assim que funciona, não imagino, por exemplo, a Joana Marcos, quando está a pensar nos seus textos para o extremamente desagradável, está em casa com dois actionmans nos olhos. Não faz sentido. Nada de errado nisto, atenção. Nada de errado em ela ter convidado os primos para uma sleepover numa full moon, terem ido para as falésias. Excelente serão. Excelente serão. Agora, cantámos? Tudo ok. Dançámos? Ótimo. Berramos. Berrar para as falésias. E eu não estou para... Eu vim no intuito de ver conteúdo porreiro de energias e sentimentos com a natureza. Ela é daquele tipo de coachings que entra na natureza e começa a berrar. Olhem, deixem like no vídeo se curtiram. Subscrevam o canal também se curtiram do conteúdo. Temos aí muitos vídeos para vocês verem. Sigam-me no Instagram também e vejam este vídeo. Este vídeo está muito melhor que este. E até para a semana. Até lá, fiquem bem. Joguem muito, estudem muito também e tenham cuidado. Não vai às vezes a Melanie gritar-vos aos ouvidos. Uma merda assim.